E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Léo e este é o GameZero trazendo mais um vídeo, dessa vez é outro MMO de Pokémon. Esse jogo aqui, ao contrário do que eu trouxe na semana passada, ele é um jogo de smartphones, ele tá disponível aí pra Android apenas. Bom, aqui eu já comecei o jogo, vocês podem ver aqui que eu tô com o meu personagem, tem um Pokémon me seguindo, que é o Pikachu, eu comecei aqui com o Charmander, mas aí eu ganhei o Pikachu depois e coloquei ele pra andar comigo, eu posso escolher aqui qualquer Pokémon pra andar comigo. Por exemplo, aqui eu vou colocar o Marion, marquei ali o Follow e pronto, agora é o Marion que tá andando comigo. Então vocês podem ver que esse jogo aqui é um MMO também, é online, tem um estilo meio clássico assim, lembra um pouco mais o DS, o 3DS também. E eu peço desculpa também porque se o jogo estiver travando, que eu tô jogando ele aqui pelo, gravando ele aqui pelo Android, aí é um pouco mais complicado. Qualidade também não deve estar das melhores, mas vamos seguir em frente aqui. Aqui eu vou entrar na cidade, tem as missões que eu tenho que fazer, as quests. O nome do jogo, pra quem não sabe, é Raymonster, tá aí já o nome, e também conhecido como Pokémon Remake. O link pra baixar vai estar na descrição, pra baixar na loja vai ter o link do APK também. Aqui no caso eu tô jogando pelo APK porque ele não estava disponível no meu aparelho. Bom, aqui eu vou direto pra quest, eu clico aqui em Go aqui no canto, que ele vai sozinho. Minha quest aqui no momento é enfrentar o líder do ginásio, que é a equipe Rocket. Assim, eu gostei muito do estilo gráfico desse jogo, mas eu gosto mais do clássico, gostei mais do outro. Porém, nas batalhas eu achei esse aqui mais interessante. Vamos aqui. O Geovane não está aqui hoje, mas você não é bom o suficiente pra encará-lo de qualquer maneira. Me mostra o que você tem, eu não vou pegar leve. Beleza, então eu vou enfrentar esse cara aqui, que na verdade é uma mulher. E aqui já tá as batalhas. Vamos lá, eu começo aqui com meu Ruholt. Meus ataques não são bons contra ele, eu vou trocar de Pokémon então. Vou usar esse aqui de planta. Como é que é o nome dele mesmo? Belson, que é uma evolução aí do Odds. Bom, eu já vou começar com essa última aqui, que é um golpe de planta, que eu sei que vai fazer muito efeito. Aí foi um Hit Kill, matou ele de primeira. Beleza. Outro Raihorn. Ele usa automaticamente esse ataque aqui, porque esse ataque é assim. E é isso, tá aqui, eu ganhei já a batalha. Vitória, ganhei alguns itens. Vamos lá. E é isso aí. Aí eu tô seguindo aqui na missão, porque eu tenho que levar ela pra algum lugar. Então vamos lá onde é que eu vou. Aí lá vai ele. E é isso aí. Tá aí a missão concluída. Bom, o jogo ele é um pouco diferente daquele lá, apesar de ser online também. É um pouco diferente assim, tipo, não só de jogabilidade, mas principalmente de história, assim, de como o jogo se desenvolve. Aqui tá falando pra eu passar no ginásio de Viridian com todas as estrelas. Beleza, eu não vou completar isso agora. Eu tô aqui só pra mostrar esse jogo mesmo, que eu mostrei na semana passada o MMO, que é o Pokémon Revolution Online. Que é o que tá disponível pra PC. E agora eu tô me mostrando esse aqui que tá disponível pra Android. Então deixa o like aí, que talvez eu faça mais vídeos desse jogo. Eu tô jogando ele bastante. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal também, pra acompanhar mais vídeos aí. Principalmente de Pokémon. Tanto esse quanto o Pokémon Revolution Online, que eu também tenho jogado bastante. E devo trazer novos vídeos aí daqui pra frente. Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado por ter assistido até agora. Te vejo na próxima. Fui!